Hoje o que nós vemos são pessoas totalmente desalinhadas nas suas expectativas, vão se relacionar com Deus e não fazem em seu relacionamento para com Deus um alinhamento de expectativa. Então quando não acontece na vida dele aquilo que ele esperava que acontecesse, e é isso que acontece na maioria dos casais. Então deixa eu falar uma coisa para você, você precisa alinhar, você que já casou. É porque você tinha que ter alinhado antes, não alinhou, agora vai ter que fazer uma terapia de realinhamento, o troço é mais difícil. Quem nunca casou? O solteiro levanta a mão aí, isso aí, grita mesmo porque vocês são felizes, rebenta. Isso, vocês estão livres, é ou não é verdade? É, fica de pé todos os solteiros aí e grita alto para botar inveja nos casados. Isso, isso aí. Pode comprar o que quiser, ir aonde quiser, voltar a hora que quiser, agora casa. Fui ver um futebol dia de sábado, no final do futebol um cara falou comigo assim, pastor, no último domingo desse mês, no último sábado desse mês, vai ter um churrascão depois do futebol. O senhor quer ir? Falei, claro! Futebol, futebol e churrasco depois, estou dentro. Só que aí eu lembrei de um negócio. Simples, um detalhe, irmão. Sou casado. Peguei o telefone e liguei para a minha mulher. Falei, ô querida, estou aqui com o pessoal do futebol, falou que no último do sábado desse mês vai ter um churrasco aqui com o futebol. Eu estou querendo vir. Ah, não pode não? Ah, não pode não, não é? O que é que tem aí que não, sabe? Ah, um chá de beber? Não, mas chá de beber, não gosto de chá de beber não, cara, não. Ah, mas você falou que eu ia, não é, com o pessoal da igreja. Não, 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 não gosto de churrasco, não. Chá de beber é maneiro, não é? É, é, tá bom. Um beijo. Desliguei, olhei para o cara e falei, ô irmão, não vai dar para ouvir não. Tem uma criança aí que nem fui eu que fiz, mas já está atrapalhando a minha vida, é ou não? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não quer dizer onde vai, quanto custa, que hora vai chegar, você não deve porque casamento é uma sociedade e toda sociedade exige prestação de? Por isso é que criança, peraí, por isso é que criança não pode casar, porque não tem maturidade sexual nem emocional, entendeu? Então, você solteiro, deixa eu falar uma coisa para você, casar é bom, é maneiro, passar por essa vida e não casar é para poucos. Agora você tem que alinhar a sua expectativa. O solteiro pensa, a hora que eu casar, eu faço sexo todo dia. Isso é palhaçada, isso. Se você soubesse a quantidade que nós fazemos, é uma verdade, vai arrumar outro motivo. Doideira. Outra coisa, a expectativa, eu vou me casar para ser? Ah, faz isso não. E tem uns, eu acho o maior barato, aqueles assim mais empolgados, eu não quero me casar para ser feliz, eu quero me casar para fazer o outro. É pior que o primeiro. Deixa eu te falar, ninguém casa para ser feliz nem para fazer o outro feliz. Nós precisamos casar para compartilhar a felicidade que Deus já nos deu. Se você não for feliz na sua individualidade, você não vai ser feliz como casal. É assim, entendeu? Então, para ser feliz, a hora que eu me casar, eu vou ser feliz. Casa! Ah, pastor, a hora que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Tenha! Pastor, a hora que eu comprar a minha casa, eu vou ser feliz. Compra! Pastor, a hora que eu me formar, eu vou ser feliz. Forma, pega aquele canudo e... Uou, agora eu sou feliz. Quem te faz feliz é Deus. Deus é que te faz feliz. E quando você for feliz, você vai ser feliz onde? Em qualquer lugar. Casado, solteiro, com sogra, sem sogra. Você é feliz, você é feliz. É isso que você tem. José? Se é feliz. Amém.